Eu sou Jorge Conte, gestor da Lona Cultural Terra Guadalupe e nós conhecemos o trabalho do Leonardo Suave, o projeto África Livre, um projeto aqui no nosso território, na comunidade do Muquisso, já teve algumas edições de apresentações aqui na Lona Cultural, é um projeto também que eu já fui e presenciei a realização dele no Vidigal, é um projeto voltado para jovens de comunidades de vulnerabilidade social e de comunidades periféricas aqui da cidade do Rio de Janeiro. E um projeto importante porque ele trata da ancestralidade dos tambores africanos. Muitos desses jovens, ao aprender, ao fazer da música, a arte, a história dos tambores, eles acabam sendo inseridos no mercado de trabalho. Um projeto muito importante de percussão do Leonardo Suave.